Beleza, questão 41. Diz assim, um pré-escolar de 3 anos de idade é atendido no pronto-socorro com quadro de tosse produtiva e febre alta há 4 dias, associado à dificuldade respiratória. No exame físico, apresenta-se febril, emagrecido, hipocorado, hidratado, com boa perfusão periférica, com temperatura, sei lá, de 39, frequência cardíaca de 110, respiratória de 55, o paciente apresenta retração subcostal e tiragens intercostais, com murmúrio vesicular diminuído. Em base de hemitóricos esquerdos, segundo o Programa de Atenção Integrada das Doenças Prevalentes na Infância, do Ministério da Saúde, qual é a classificação do quadro respiratório da criança? E aí, qual é que você marcaria? Letra A, pneumonia? Letra B, pneumonia grave? Letra C, não é pneumonia? Letra D, pneumonia muito grave? Qual seria a sua resposta aí nessa question? Qual seria a sua resposta? Deixa eu só ajeitar aqui um negócio aqui, rapidinho. E aí, o que seria? Pneumonia grave? Muito grave? Não é pneumonia? Ou é só pneumonia? O que você responderia aí, meu amiguinho e minha amiguinha? Deixa eu só fazer só um negocinho aqui, rapidão. Negócio aqui que eu esqueci. Vou colocar. Certo. Vamos lá. Voltando. E aí? O que você marcaria? Vamos lá. Se fosse do jeito que o paciente está, então ele tem alguns sintomas que são importantes da gente falar sobre eles, né? Por exemplo, o caso das retrações subcostais e intercostais. A gente sabe que o paciente, criança, que tem febre, taquicardia e taquipineia, mais tosse, ó, febre alta há quatro dias, dificuldade respiratória, febre emagrecida e hipocorada, é hidratado, né? Boa perfusão, beleza. Tá com febre, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada. E retração subcostal e intercostal, tiragens, né? Número vesicular diminuído em base de hemitóricos esquerdo. Isso aí é pneumonia, certo? Mas que tipo? Vou classificar agora. Grave, normal ou muito grave? A pneumonia normal, ela não vai ter essas tiragens todas e esse quadro de dificuldade respiratória tão grave. Então, não é pneumonia por causa da retração subcostal e tiragens intercostais. Citei aí esse quadro, a gente já vai dizer que é pneumonia pelo menos grave. Agora, como é que eu vou classificar em pneumonia muito grave? Quando é que eu vou dizer que o paciente tem pneumonia muito grave quando ele tem alteração importante do estado geral e ele está toxemiado, né? O paciente aí com a alteração importante do... do seu... Como eu disse aqui, ó. Paciente apresenta retração subcostal, número vesicular diminuído. Seguindo o programa de atenção, ele não disse que ele tem, por exemplo, mau estado geral, né? Então, não falou isso. O exame físico se apresenta febril, emagrecido e hipocorado. Mas, com boa perfusão periférica, temperatura acilar de 39, ou seja, só mostrou pra gente as retrações, a dificuldade respiratória e a febre. E o número vesicular diminuído, então eu não posso classificar como pneumonia muito grave, né? A tiragem subcostal e intercostal, eles são marcadores aí da pneumonia grave, né? Mas ele não... Eu não posso dizer que ele é muito grave, porque ele não tem essa... Ele não está com alteração do estado geral pra eu dizer que ele está muito grave. Então, eu vou dizer simplesmente que é uma pneumonia grave, certo? Então, é assim. Pneumonia, se tem aí retrações subcostais e intercostais exacerbadas, eu vou dizer que ele é pneumonia grave. E quando tem paciente que está toxemiado, alteração do estado geral, eu vou dizer que ele tem pneumonia muito grave, certo? Diagnóstico de pneumonia, você já sabe fazer pela clínica e pela placa de tórax. Aqui, como a gente tem uma clínica muito sugestiva, eu vou dizer que é pneumonia, certo? Então, pneumonia, e ela é grave por causa dessas retrações aqui, por causa disso. Certinho? Você entendeu aí? Ficou claro pra você? Então, resposta é pneumonia grave, letra B. É grave por causa disso que eu falei. Certo? Letra B. Resposta é letra B. De novo, pneumonia, quadro de pneumonia, beleza? A gente já sabe. Paciente com dificuldade respiratória, tosse, febre, tachocardia, tachopinéia, diminuição do murmúrio vesicular, tudo isso daí vai mostrar pra gente que é pneumonia. Quando é que eu digo que é pneumonia grave? Quando eu tenho essas retrações subcostais, intercostais, né? Tiragens aí exacerbadas. Então, eu vou dizer que a pneumonia é grave. Quando é que eu digo que é muito grave? Quando eu tenho paciente toxemiado, alteração no estado geral, hipotensão, aí eu posso dizer que o paciente, ele está muito grave. Mas nesse caso aqui, não. Ele tem boa percusão periférica, ele não tem alteração do estado geral, então a resposta é pneumonia grave. Certo?